Olha pessoal, estou aqui com esse notebook da ASUS, onde eu vou fazer uma formatação, beleza? Então aqui nesse notebook de apoio eu estou preparando o pendrive bootável aqui com o Windows 11, utilizando o Rufus. Então eu vou colocar o Windows 11 nesse computador aqui pessoal, nesse notebook da ASUS, beleza? Então assim que preparar o pendrive aqui no meu notebook de apoio, eu começo a fazer o processo de formatação. Bom, então eu já coloquei o pendrive aqui pessoal, dei o boot pelo pendrive, já está aqui na tela de instalação do Windows 11. Agora eu vou seguir aqui o passo a passo, fazer a instalação do Windows 11 e daqui a pouco eu volto, beleza? Bom pessoal, demorou um pouquinho, mas terminei aqui a formatação, instalei todos os programas necessários, atualizei os drivers. Uma observação que esse notebook aqui tem a tela sensível, está vendo? Então é um notebook bacana, tem o i5, foi colocado aqui o Windows 11, tá? E para finalizar aqui pessoal, o que foi feito, né? Na realidade pessoal, eu formatei porque a gente tirou esse cara que tinha o HD, então a gente tirou o HD que estava ruim e colocou um SSD da SanDisk de 480 GB, tá? Então foi feita a abertura, colocou o SSD, aí sim fez a formatação. E o HD que eu retirei aqui desse notebook, eu coloquei aqui para entregar para o cliente, né? Eu entrego de volta o HD, coloquei na caixinha do SSD, tá? Então com isso pessoal, esse serviço aqui já foi finalizado. Agora é aquilo, né? Passar um paninho, dar um tratinho aqui e entregar para o cliente. O cliente vai pegar o computador amanhã, beleza? Vou ficando por aqui pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um forte abraço, falou! Tchau, falou!